Mão do céu Mas um dia ou qualquer outro Estava cansado Sem forças a desanimar Decidido a largar tudo e parar E desconhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil E não pare, ele está vendo E cora todas as suas lágrimas E quando eu te falar É, calqueiro te entregou E volte para o mar E é o seu lugar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mará Tu no lugar, a tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mará Tu no lugar, a tua vergonha Eu vou te honrar E filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar E amanheceu E nada a peste quer Parecia ser a pena Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças a desanimar E decidido a largar tudo e parar E desconhece tua estrutura E sabe o que está fazendo? E mesmo que seja difícil E não pare, ele está vendo E cora todas as suas lágrimas E quando eu te falar É a cara que ele te pegou E volte para o mar E é o seu lugar Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mará Tu no lugar, a tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mará Tu no lugar, a tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mará Tu no lugar, a tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mará Tu no lugar, a tua vergonha Eu vou te honrar E filho, eu vou te honrar Se inscreva no canal E tentaram duvidar de mim E da minha fidelidade a ti E se juntaram todos contra mim Pra me afastar de Deus E pois não sabia E da convicção E que tem no meu coração Independente do decreto Não abro mão da minha adoração E só de toda glória E só de toda glória E mesmo se lançado eu for na clava do leão Mas não me faço não E só de toda glória E só de toda glória E mesmo se lançado eu for na clava do leão Mas não me faço não O meu DNA tem adoração E tentaram duvidar de mim E da minha fidelidade a ti Se juntaram todos contra mim Pra me afastar de Deus Pois não sabia Pois não sabia da convicção Não abro mão da minha fidelidade a ti E só de toda glória E só de toda glória E só de toda glória E mesmo se lançado eu for na clava do leão Mas não me faço não E só de toda glória E só de toda glória E mesmo se lançado eu for na clava do leão Mas não me faço não O meu DNA tem adoração E só de toda glória E só de toda glória E se não tem motivos pra cantar E abandona esse Deus e morre E mais, não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro ver o que ele é Eu sou dele e tudo é dele E só, você não tem motivos Perder os seus bênçãos e os seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar E eu vou adorar E Deus me deu, e Deus, amor, bendito seja O nome do Senhor A ele é glória, a ele é honra Em um bom amor E Deus me deu, e Deus, amor, bendito seja O nome do Senhor A ele é glória, a ele é honra Em um bom amor E só, como pode ainda adorar E se não tem motivos pra cantar E abandona esse Deus e morre E mais, não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro ver o que ele é Eu sou dele e tudo é dele E só, você não tem motivos Perder os seus bênçãos e os seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar E eu vou adorar E Deus me deu, e Deus, amor, bendito seja O nome do Senhor A ele é glória, a ele é glória A ele é honra E o louvor E Deus me deu, e Deus, amor, bendito seja O nome do Senhor A ele é glória, a ele é honra E o louvor E a ele é glória, a ele é glória E a ele é glória E a ele é glória, a ele é glória E pra sempre, amém E a ele é glória, a ele é honra E o louvor E Deus me deu, e Deus, amor, bendito seja O nome do Senhor E a ele é glória, a ele é glória E o louvor Mano o céu, nessa gravada a gente se adora E meu irmão, eu não sei qual foi o motivo Que fez você cair E também não me interessa, não foi pra isso Que eu vim aqui E eu preciso me dizer que a igreja Sente falta de você E Jesus Cristo vem essencialmente Pra te receber E bota aí, irmão Flamengo E vem assumir o seu lugar Toda igreja se encontra orando Pra você voltar E vem haver agora Os anjos fazendo por você Vai ter uma festa no céu Pra te receber Mano o céu, nessa gravada a gente se adora Se a tua cruz em mão é tão pesada Que não pode descarregar E venha juntos caminhando lado a lado E antes a gente se adora levar O importante é que você retorne hoje A lugar que é teu E vem agora descansar a tua alma Com os braços diversos E volta aí, irmão Flamengo E vem assumir o teu lugar Toda igreja se encontra orando Pra toda igreja E toda igreja se encontra orando E toda igreja se encontra orando Pra você voltar E vem agora os anjos fazendo por você Vai ter uma festa no céu pra te receber E volta aí, irmão Flamengo E volta aí, irmão Flamengo E vem assumir o teu lugar Toda igreja se encontra orando Pra você voltar E vem haver agora Os anjos fazendo por você Vai ter uma festa no céu pra te receber Música O meu orgório me tirou do jardim E sua humildade colocou jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se coloca e nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E meu amado é rio Mas é doente E milhares, e milhares E meu amado é rio Mas é doente E milhares, e milhares E meu orgório me tirou do jardim E sua humildade colocou jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se compra e nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E meu amado é rio Mas é doente E milhares, e milhares E meu amado é rio Mas é doente E milhares, e milhares E meu amado é rio Mas é doente Mas é doente E milhares, e milhares E meu amado é rio E meu amado é rio Mas é doente E milhares, e milhares E milhares E é seu Vem cá, fica aqui Para que eu já esteja espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo E Deus tem pra ti Tua nova vida, nova história, o novo rono Ele te ouve e te diz E na medida da tua fé ele responde E Deus tem pra ti Uma nova vida, nova história, o novo rono Ele te ouve e te diz E na medida da tua fé ele responde Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo E Deus tem pra ti Vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo E vem cá, fica aqui Maravilhoso é ter Jesus espertinho Sobre seus sonhos, Deus já falou E traz tudo e deixa comigo E traz tudo e deixa comigo Sobre seus sonhos, Deus já conhece Sobre seu sonho, Deus já sabe E disse pra você Você é bem-vinda aqui A casa é sua e pode entrar Em mensagem de mim Em mensagem de mim Só pra o teu bem entrar aqui Toma o teu trono e vem reinar E nós queremos sorrir E nós queremos sorrir E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Em Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Em Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Em Jesus E apareça E teu nome cresça E enche esse lugar E enche esse lugar E apareça E teu nome cresça E vem me sentiar E vem me sentiar E enche esse lugar E enche esse lugar E enche esse lugar E apareça E teu nome cresça E vem me sentiar E vem me sentiar E essa casa E essa casa é sua casa E essa casa é sua casa E nós deixamos ela pra você E Jesus E Jesus E essa casa é sua casa E nós deixamos ela pra você E Jesus E Jesus E Jesus Manocial Nessa levada a gente adora Manocial Nessa levada a gente adora Pode me chamar que eu tô lá Não pensou na tiza Filho, sabe eu vai me contar E com sabedoria pra usar O crente faz de tudo Ficou a vez se vigiar E pode me chamar que eu tô lá Não pensou na tiza Filho, sabe eu vai me contar E com sabedoria pra usar O crente faz de tudo Ficou a vez se vigiar Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não E não me chame não Mas se for pra falar do Salvador E me chamar que eu vou E me chamar que eu vou Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não E não me chame não Mas se for pra falar do Salvador E me chamar que eu vou E me chamar que eu vou Pode me chamar que eu tô lá Não funcionar que já vem no Instagram vai me contar E com sabedoria pra usar Não acredito que pode tudo que comece a vigiar Pode me chamar que eu tô lá Não funcionar que já vem no Instagram vai me contar E com sabedoria pra usar Não acredito que pode tudo que comece a vigiar Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do Salvador E me chama que eu vou, e me chama que eu vou Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Faz cinco pra falar de Salvador E me chama que eu vou E me chama que eu vou A vida que leva é Cris quem traz Tô pronto pra qualquer parada Não tem desespero, nem eu passo atrás Com o piso caminhar pra frente a gente vai A vida que leva é Cris quem traz Tô pronto pra qualquer parada Não tem desespero, nem eu passo atrás Com o piso caminhar pra frente a gente vai E ser amado é bem especial E eu te amo a cada dia mais E ser amado é bem especial E eu te amo a cada dia mais Você era um tempo a te mostrar Você não tem motivos pra chorar Se lembra que Deus te ama Levanta daí hoje mesmo E corre pra Deus em ligeiro Você não tem motivos pra chorar Se lembra que Deus te ama Levanta daí hoje mesmo E corre pra Deus em ligeiro E ser amado é bem especial E eu te amo a cada dia mais E ser amado é bem especial E eu te amo a cada dia mais E eu te amo a cada dia mais Completamente apaixonado por você Eu quero ser que eu amarei te dizer No meio do sentido das minhas canções Tá aqui comigo no coração Você tá presente até nos meus sonhos E não vou te abandonar Porque meu amor é o céu Te amei, te amei E a minha vitória não trata Na palhaça chega na hora Não lembro de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem Inversão na palha E os atravessam batendo na porta Mas valeu a pena a gente esperar Já vem, já vem, já vem E a minha vitória não trata Na palhaça chega na hora No tempo de Deus me abençoar Já tem, já tem, já tem Inversão na palha E osa cabeça batendo na porta Mas valeu a pena a gente esperar Manacel, nessa alemão de chuva E a minha vitória não trata E a minha vitória não trata E a minha vitória não trata Mas valeu a pena a gente esperar E a minha vitória não trata Oh-oh-oh-oh, e eu não abro mal de chama Oh-oh-oh-oh, e Deus te charas só que adora Oh-oh-oh-oh, e eu não abro mal de chama Oh-oh-oh-oh, e Deus te charas só que adora E me amou de um jeito que não, esse cabula que não tem medida O mais lindo gesto de amor que alguém pode dar E me amou de um jeito que não, esse cabula que não tem medida O mais lindo gesto de amor que alguém pode dar Fechar a página da nossa história é ser especial Seu sacrifício, troço, a vida é pra gente também Fez cada página da nossa história é ser especial Seu sacrifício, troço, a vida é pra gente também Uou, 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 e eu não amo o mal de te amar Uou, 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 e meu seu coração te adora Uou, 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 e eu não amo o mal de te amar Uou, 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 e meu seu coração te adora E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, pra igreja, pra igreja E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora, simbora E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, pra igreja E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, pra igreja, pra igreja Mas que o cara é esse, quem tem festa todo dia O povo sempre joga e se lembra com alegria E tudo bem, mas o exército tá tão legal Agora eu tô na prova, esse segundo ano temporal E na igreja, tem muita oração Pra tudo e qualquer problema, a resolução E na igreja, tem muita oração Pra tudo e qualquer problema, a resolução E não importa se dá graça, ou da notícia Da segunda, ou ser periodista Universal, ou internacional Sem graça e paz, sem mundial É tudo bem, mas Jesus sabe Não perca tempo, vem agora, vem assim pra dar E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, vambora, vambora E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, pra igreja, pra igreja E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, simbora, simbora E aí pra igreja, vamos pra igreja Bora pra igreja, pra igreja, pra igreja Eu amo, eu amo Eu amo e agradeço por você Pra me amar e aceitar Fazer o meu mundo diferente Eu amo, eu amo Eu amo e agradeço por você Pra me amar e aceitar Fazer o meu mundo diferente E na comida onde eu vá E sabe toda a minha história E é motivo do meu riso E se achar e consolar E na comida onde eu vá E sabe toda a minha história E é motivo do meu riso Se eu choro, me consola Eu amo, eu amo Eu amo e agradeço por você Pra me amar e aceitar Fazer o meu mundo diferente Eu amo, eu amo Eu amo e agradeço por você Pra me amar e aceitar Fazer o meu mundo diferente Manocial, essa é a levar a gente agora Eu não preciso de sorte Eu não preciso de um camarão Nem tão bom dinheiro Pra ser abençoado Passar-te o dinheiro Passar-te o dinheiro Não vira os meus passos Porque nada disso acrescenta a minha fé Oh, Cristo na luta A vitória vem fácil Oh, Jesus no mar Que eu não teima a maré Eu não preciso de sorte Eu não preciso de um camarão Nem tão bom dinheiro Nem tão bom dinheiro Pra ser abençoado Eu não preciso de sorte Eu não preciso de um camarão Nem tão bom dinheiro Pra ser abençoado